Os vereadores favoráveis ao candidato Ricardo Daneluz Neto se levantem, os contrários permaneçam sentados. Assim sendo, os favoráveis são a vereadora Paula Iores, o próprio vereador Daneluz, o vereador Rodrigo Beltrão, vereadoras Denise Pessoa, Tatiana e Friço, vereadores Arlindo Bandeira e Renato Oliveira, os demais vereadores, Edilói Friço, Velocino Ues, Rafael Bueno, Gustavo Toigo, Elisandro Fiusa, Alceu Tomé, Ricardo, Adilói Domênico, Kiko Girardi, Felipe Grimmelmeier, Gladys Friço, Paulo Périco e Ed Carlos Pereira de Souza e além também o nosso vereador Alberto Beneguzzi. Edson da Rosa e a pessoa que vos fala igualmente. Podemos sentar. Mesmo procedimento agora em função...